Só um amor novo, só um amor novo, só um amor novo, só um amor novo, só um amor novo. Chama uma perna, estrada da pimenta, vamos ver cinco, vai curar um grande amor, só outro grande amor. Estação do Arrocha, outro gol. Eu sei que no meu caso, não vai adiantar, ouvir todos os CDs da Maria Mendonça. Ficar em bar e bar, tentando arrancar, tirar você de mim, cada copo de cachaça. Eu quero atitude, eu quero a solução, pra esquecer de vez, essa louca paixão. E pra dias madrugadas, tomar uma gelada, dar uma chavecada, procurar um novo amor. Só um amor novo, só um amor novo. Só um amor novo, só um amor novo. Eita nóis! Eu sei que no meu caso, não vai adiantar, ouvir todos os CDs da Maria Mendonça. Ficar em bar e bar, tentando arrancar, tirar você de mim, cada copo de cachaça. Eu quero atitude, eu quero a solução, pra esquecer de vez, essa louca paixão. E pra dias madrugadas, tomar uma gelada, dar uma chavecada, procurar um novo amor. Só um amor novo, só um amor novo. Eita nóis! Machuca, desequilibra, vejo o rumo, fico meio perdido nesse labirinto Não consigo ouvir o som do meu próprio grito, é uma mistura de sentimento Que não sei onde começa e nem quando termina Só sei que eu não posso ficar nesse clima, acho que eu não vou querer Mais me apaixonar, e não se muda amor, não se muda, deixa tudo como está Quando eu sentir saudade, volto a te encontrar E vice-versa amor, e vice-versa, deixa tudo como está Chama e aperta, é o céu da pimenta, vamos e cinco Machuca, desequilibra, vejo o rumo, fico meio perdido nesse labirinto Não consigo ouvir o som do meu próprio grito, é uma mistura de sentimento Que não sei onde começa e nem quando termina Só sei que eu não posso ficar nesse clima, acho que eu não vou querer Mais me apaixonar, e não se muda amor, não se muda, deixa tudo como está Quando eu sentir saudade, volto a te encontrar E vice-versa amor, e vice-versa, deixa tudo como está Música Quando eu sinto o seu cheiro, dentro do meu carro Eu viajo pra longe, o carro desligado Meu coração andou, perguntando por você Se o seu coração vai demorar Pra aparecer, por quê? Quando a gente ama, espera Quatrocentas primavelas Faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá, por lá, já é lá Mas se abriso a janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Meu coração andou, perguntando por você Se o seu coração andou, perguntando por você Se o seu coração vai demorar Mas se abriso a janela Mas se abriso a janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Quando a gente ama, espera Quatrocentas primavelas Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá, por lá, já é lá Mas se abriso a janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vou plantar flor por flor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vou plantar flor por flor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Estação do Rocha, ponto com As pernas da pimenta, volume 5 Chovendo no molhado Todo dia é a mesma coisa O mesmo lenga-lenga Esse cara só é a pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Todo dia é a mesma coisa O mesmo lenga-lenga Esse cara só é a pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Eita que o strato da pimenta é assim É volume 5 Chama e aperta A delícia Todo dia é a mesma coisa O mesmo lenga-lenga Esse cara só é a pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Todo dia é a mesma coisa O mesmo lenga-lenga Esse cara só é a pronta E você perdoa Só vive à toa Nadando em lágrimas Um carro atrás do outro Tá chovendo no molhado Esse cara não te ama Esse cara não te quer Esse cara só te engana Não vai te fazer mulher Esse cara não te ama, esse cara não te quer, esse cara só te engana, não vai te fazer mulher Eita nóis, vem te ficar com baixinho, viu? Com baixinho é diferente, ô coisa boa, vai! Você gosta de brincar, com um sentimento alheio, você gosta de misturar, realidade brinca, Brincadeira, e tanto faz, machucar alguém ou não, já não se importa com meu coração Você gosta de brincar, com um sentimento alheio, você gosta de misturar, realidade brincadeira E tanto faz, machucar alguém ou não, já não se importa com meu coração Saiba que meu coração não é de brinquedo, um dia alguém vai fazer você sentir o mesmo Quero ver se vai rir, não brinque com meu coração, vai perceber que amar não é brinquedo não Pare de brincar, com um sentimento alheio, você não é meu dono não Pare de se fazer difícil, o amor tanto possível, você é brincar não Pare de brincar com meu sentimento, que me ouve só um momento, você não é meu dono não Pare de se fazer difícil, o amor tanto possível, você é brincar não Você gosta de brincar, com um sentimento alheio, você gosta de misturar, realidade brincadeira E tanto faz, machucar alguém ou não, já não se importa com meu coração Saiba que meu coração não é de brinquedo, um dia alguém vai fazer você sentir o mesmo Quero ver se vai rir, não brinque com meu coração, vai perceber Que amar não é brinquedo não Pare de brincar, com um sentimento, que me ouve só um momento, você não é meu dono não Pare de se fazer difícil, o amor tanto possível, você é brincar não Pare de brincar, com um sentimento, que me ouve só um momento, você não é meu dono não Pare de brincar, com um sentimento, que me ouve só um momento, você não é meu dono não Pare de se fazer difícil, o amor tanto possível, você é brincar não Música Música Você anda falando que eu não testo, eu tô chorando nos potés, pra enganar Música Eu bebi, não nego e tô repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Música Sofri demais, chorei demais, por você, eu bebi demais, mas saí da conta demais, por você Agora vai me entender, agora vai me entender, que tô no boteco todo dia Depois que foi embora, é só alegria É só alegria Música Me perdoa amor, não faz isso não, só quero a chance pro meu coração Me perdoa amor, não faz isso não, só quero a chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não testo Que eu tô chorando nos potés, tá enganado Eu bebi, não nego e tô repeteco Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Música Sofri demais, chorei demais, por você Música Eu bebi demais, mas saí da conta demais, por você Agora vai me entender, que tô no boteco todo dia Música 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 Me perdoa amor, não faz isso não, só quero a chance pro meu coração Coração Coração, coração Coração, coração 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 Você anda falando que eu não testo Música Que eu tô chorando nos potés, tá enganado Música Eu bebi, não nego e tô repeteco Música 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 Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Música Você anda falando que eu não testo Que eu tô chorando nos potés, tá enganado Música Eu bebi, não nego e tô repeteco Música Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Música Você anda falando que eu não testo Música Música Estação do Arrocha.com Música Não vou virar a página O certo é rasgar Música Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar você vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Ah Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Música É os ferro da pimenta Vou ver cinco Chama e aperta Música Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar quem vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave top E vai querer entrar E vai querer ficar Ah Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave top E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta 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 A festa começou Tá rolando nosso amor Você é principal Você é nosso show Ei gatinha Tome uma latinha Você vai ficar na minha Até o amanhecer A festa começou Tá rolando nosso amor Você é principal Você é nosso show Gatinha eu quero um beijo Nananina não Gatinha eu vou dançar No meio do salão Gatinha eu quero um beijo Nananina não Gatinha eu vou dançar No meio do salão Eu vou dançar a pisadinha Rebola pelo salão Dançando até embaixo Deixá-lo bem doidão Rebola pelo salão Dançando a pisadinha Dançando até embaixo Gatando na latinha Eu vou dançar a pisadinha Rebola pelo salão Dançando até embaixo Deixá-lo bem doidão Rebola pelo salão Dançando a pisadinha Dançando até embaixo Gatando na latinha Osferas da Pimenta Palome 5 Ei gatinha, tome uma latinha, você vai ficar na minha até o amanhecer A festa começou, tá rolando o nosso amor, você é principal, você é nosso show Ei gatinha, tome uma latinha, você vai ficar na minha até o amanhecer A festa começou, tá rolando o nosso amor, você é principal, você é nosso show Catinha eu quero um beijo, nananina não, catinha eu vou dançar no meio do salão Catinha eu quero um beijo, nananina não, catinha eu vou dançar no meio do salão Eu vou dançar a pisadinha, rebolar pelo salão, dançando até embaixo Deixá-lo bem doidão, rebolar pelo salão, dançando a pisadinha, dançando até embaixo Ficando na latinha, eu vou dançar a pisadinha, rebolar pelo salão, dançando até embaixo Deixá-lo bem doidão, rebolar pelo salão, dançando a pisadinha, dançando até embaixo Ficando na latinha As minhas tá chegando, arrebentando na balada Esfera da pimenta, mandando na pegada Pegada da Bahia, pegada do Brasil Esfera da pimenta, o som que contagia As minhas tá chegando, arrebentando na balada Esfera da pimenta, mandando na parada Pegada da Bahia, pegada do Brasil Esfera, esfera, meu som que contagia Olha a pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada do porvão Esfera da pimenta, que balança a multidão Olha a pegada, pegada, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada do porvão Esfera da pimenta, balança a multidão, meu parceiro Vai pegar! Música nova, música nova Grave aí, grave aí Esfera da pimenta, volume 5 As minhas tá chegando, arrebentando na balada Esfera da pimenta, mandando na pegada Pegada da Bahia, pegada do Brasil Esfera da pimenta, o som que contagia As minhas tá chegando, arrebentando na balada Esfera da pimenta, mandando na parada Pegada da Bahia, pegada do Brasil Esfera, esfera, meu som que contagia Olha a pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada gostosa Pegada gostosa, pegada do porvão Esfera da pimenta, que balança a multidão, meu parceiro A pegada gostosa, pegada gostosa A pegada gostosa do negão, papai O cibote ama, pra tocar nos barredons Música Ela não larga teu, pois eu não largo dela Ela não larga teu, pois eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga teu, pois eu não largo dela Ela não larga teu, pois eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Pois se vai rolar uma briga, quando eu chego lá em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga teu, pois eu não largo dela Ela não larga teu, pois eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Puxa, sua boneca! Serra da pimenta, sucesso, valor de cinco Vai bater nos barredons Ela não larga teu, pois eu não largo dela Ela não larga teu, pois eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Pois se vai rolar uma briga, quando eu chego lá em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga teu, pois eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A esfera da pimenta é pra bater nos barredons Vai dar só pra dentro da Bahia, Henrico da Cordeão Puxa o fôlego dentro do pé Colômbio 5, bora Vai galera de São Paulo Bota pra tocar que é sucesso Chama o solinho, chama o solinho, chama o solinho Ui, a esfera da pimenta, essa aqui vai pegar, essa vai pegar Essa vai pegar Vou botar o meu solinho pra tocar no paredão O meu solinho pra tocar no paredão Novinha vai descendo, vai descendo até no chão Novinha vai descendo, rebolando até no chão Vou botar o meu solinho pra tocar no paredão O meu solinho pra tocar no paredão Novinha vai descendo, vai descendo até no chão Novinha vai descendo, rebolando até no chão Puxa, puxa, puxa e puxa Ué, soli, soli, vá Sperna da pimenta, sucesso, volume 5 Vai bater nos paredões Eu vou dançar ao som do meu solinho Eu vou dançar ao som do meu solinho Descendo até embaixo a bagaceira do bovão Descendo até embaixo a bagaceira do bovão Eu vou dançar ao som do meu solinho Eu vou dançar ao som do meu solinho Descendo até embaixo a bagaceira do bovão Descendo até embaixo a bagaceira do bovão Me bota pra descer, me bota pra pecar Faz o solinho, faz o solinho, mas o dente Tá com preguiça meu irmão Tá dando pra loucateirão do músculo meu pai Bota pra descer sim Solta o solinho que a galera quer dançar Solta o solinho que a galera quer dançar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Solta o solinho que a galera quer dançar Solta o solinho que a galera quer dançar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Os feras da pimenta, o bicho vai pegar Lúcio, o bolo e o meu salmoneiro, o Henrique da Cordeiro Esse é o moral MÚSICA MÚSICA As meninas tão dançando, você só me enrolando O paredão ligado, meu sonho já tá bombando Guitarra tá chorando, o bumbum aparecendo Pode mais um aqui que eu só canto bebendo Senhor dono do bar, pode mais um aberto Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá cica, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê? Senhor dono do bar, pode mais um aberto Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá cica, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê? Senhor dono do bar, pode mais um aberto Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá cica, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê? Senhor dono do bar, pode mais um aberto Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá cica, tô doidinho pra beber Tu tá esperando o que? Tu tá esperando o que? Senhor dono do barba, achei mais um aberto Senão não vou tocar, senão não vou tocar A garganta tá cica, tô toidinho pra beber Tu tá esperando o que? Tu tá esperando o que? Senhor dono do barba, achei mais um aberto Escolha, escolha, babado assim Vou chamar melhor safoneiro do Brasil pra frente Mais um sol, mais um sol, mais um do meu Henrique Tá com preguiça, meu irmão Chama safoneiro Música